Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever para saber quando estaremos ao vivo novamente analisando o mercado. Você também pode deixar suas dúvidas e pedidos de análise no chat, especificando o ativo, par, tempo gráfico e destacar a sua mensagem através do superchat. Não esqueça de deixar o like e vamos para o vídeo. Olá moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, uma live. Então, hoje estou um pouco prejudicado porque o meu segundo monitor foi para o Beleléu, começou a piscar e puf. Então já comprei um, mas só chega daqui a pouco. Também fui levar a minha velhinha papai para botar o pé na areia um pouquinho e dar uma descansada. Mas vocês foram supridos aqui de vídeos pela nossa equipe, porque a nossa equipe está aí, pronta, assim como hoje. Olha, o que nós vamos falar, né? Eu hoje acordei tarde. Sabe por que eu acordei tarde? Porque ontem eu fui dormir tarde. Sabe por que eu fui dormir tarde? Porque eu fiquei vendo o Shogun. O Shogun, eu li o livro do James Clavel, li todos os livros dele. Aliás, Shogun, depois Casa Nobre, perdão, depois Taipan, depois Casa Nobre, e eu li o livro que me ensinou a negociar chamado Shange, até acho que já comentei aqui. É um espetáculo. Estava vendo o Shogun e também estava vendo um outro negócio. Esse carinha aqui, de vez em quando o sol dava uma espiadinha, né? E a gente fica naquele humor, assim, não muito agradável, né? Se você está com posição, né? Uma parte da posição liquidou, mas outra parte a gente mantém, a parte do rodo, né? E aí você vê o mercado caindo, que coisa chata, né? E esse aqui é o gráfico de uma hora, que estão aqui da meia-noite até a uma, ele caiu. Aí da uma até as duas, ele caiu também. E das duas eu fui dormir, não consegui ver esse martelinho aqui, olha, que estava dizendo que talvez isso aqui fosse acontecer. Bom, muito bem. E o que é que aconteceu? Indo para o gráfico diário aqui, olha, o mercado não fechou ainda, faltam duas horas para fechar. Essa é a hora que a gente vai atrás no nosso garimpo. Nós e nossa equipe de analistas, né? Hoje estão aqui presentes. Aí, cadê eles? Estamos aqui, professor. Todo mundo aí? Alan e... Todo mundo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Mário e Alan. Alan, precisa falar um pouquinho mais próximo aí? Ah, beleza. Do microfone. Eu estou de microfone novo também. Olhem, vejam só que bonitinho o meu microfone novo. Ele tem todo colorido. E eu estou... Está funcionando aqui, né, Rodrigo? Tudo certo. Está sim, está sim. Bom, moçada, nós tivemos um engolfo hoje, que não é só um engolfo, né? É um engolfo acontecendo numa pretensa reta, que já era quase uma retinha, né? Mas não, digamos que tem dois pontos aqui. E agora o mercado deixou mais um ponto na reta e tascou-lhe um engolfo. São sete horas, como eu disse, faltam duas horas para o fechamento. Uma hora e cinquenta e cinco minutos. E a julgar pelo andar da carruagem, nós vamos ter um baita de um engolfo. E tem algo mais... que deixa esse engolfo ainda mais importante, além do fato de ele estar acontecendo num cenário, num contexto muito importante, que é de estar... ter sentado com a bundinha ali na reta de suporte e, a partir dali, ter feito o engolfo. Mas tem uma coisa mais, que também é importante da gente considerar. Sabe o que é? É o fato de que, hoje, nós tivemos um fator fundamental, um macrofator fundamental. Taxas de juros foram mantidas no mesmo nível. Alguém sabe me dizer alguma coisa da fala do Powell? Porque eu não ouvi, não acompanhei nem nada. Algum de vocês pode falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fausto, eu acho que é justo lembrar o pessoal aí, nesse sentido, de que o Powell já falou, né? Que eles vão fazer o que for necessário durante o ano e mudar o rumo das coisas, se necessário também, para trazer a inflação abaixo de 2%. Então, mesmo que, no momento, eles estejam mantendo as taxas de juros, nada impede, na próxima reunião, por exemplo, eles aumentarem ou baixarem de repente, tá? Então, é isso que a gente precisa ficar atento aí. Tá. Beleza. Então, é isso, né? Quando a gente tem uma indicação de candlestick que vem num contexto legal e depois de um fator fundamental autista, nesse caso, não é? Autista porque eles não vão subir a taxa de juros, vão manter a taxa de juros, né? Mas não importa, né? O que importa é que o mercado considerou esse fator, esse macrofator fundamental, de maneira autista. E, caramba, que confusão que eu estou fazendo aqui. Não, não é isso aqui que eu quero. É aqui. Aqui. E aí a gente vê, né? O S&P botando a cara para cima. O Nasdaq, mesma coisa. O Dow Jones, mesma coisa. O Russell também botou a cara para cima. E Inglaterra também. E até a China também deu uma recuperadazinha. Então, isso é muito positivo. E a gente acha que a chance do Bitcoin voltar aí para fazer nova alta é muito grande. Bom, e suposto, então, agora, que já se passaram 22 das 24 horas do pregão de hoje, né? O pregão é como a gente chamava o período de negociação de ações e commodities no passado. Quer dizer, no passado ainda existe até hoje, né? Tendendo, no meu entender, a ser eliminado, né? Eu acho que as ações também, como já falei muitas vezes aqui, vão ser todas tokenizadas. Não é as ações vão ser tokenizadas. Vai ser tudo de valor. Será tokenizado para que possa ser registrado em blockchain. Para que possa ser, para que possa usar essa nova maneira de contabilidade, que é o blockchain, né? Mas, enfim, nós estamos aí próximos do fechamento do mercado de criptomoedas. E, em sendo assim, a gente entende que a barra do diário está já próxima de como ela vai ficar. E podemos, portanto, usar essa barra do diário para fazermos eventuais recomendações no nosso produto de recomendações de calls para o BTC e para o SDT. Acontece que a nossa equipe já esteve reunida hoje e, em função de indicações que nós tivemos no Canostic, quer dizer, no intraday, perdão, no gráfico intraday de uma hora, nós já fizemos várias recomendações. Então, você quer mostrar aí quais as recomendações que nós fizemos? Vamos lá, eu estou aqui compartilhando a tela e vou mostrar vocês aqui do 3D em vivo, vou terminar o enfoque. Pastor, quando você abre aí? Mário, Alan, caso vocês tenham fácil aí as porcentagens de como é que está a nossa rentabilidade nesse mês aí, acho que seria interessante. Se não, no fim da live, a gente fala para o pessoal aí. Isso, deixa para o fim da live que eu vou ter que sair daqui a pouco também. Olha, esqueci de mostrar aqui para vocês que, bem, nós ainda estamos na quarta-feira, mas, puxa vida, aquele potencial, aquela potencial formação de reversão de Candlestick acontecendo num contexto importantíssimo que é o topo histórico, agora está um pouco mais distante de acontecer, porque se isso aqui fosse um candle negativo, um candle preto para baixo, então você teria clímax, indefinição, reversão. Mas agora não, agora você tem dois passarinhos sentados no galho aqui, você tem um processo de realização de lucro, um processo de indefinição, que faz com que isso aqui tenha muito mais cara a partir, logicamente, da movimentação de hoje. Então isso aqui passa a ter cara de bandeira de alta e não necessariamente de reversão. Está com muito mais cara de bandeira de alta. Agora, bandeira de alta pode ter dois candles só no semanal? Ah, pode sim. Eu estou aqui olhando o passado aqui, vendo onde é que a gente tem algo parecido. Aí a gente tem alguma coisa aqui. Tá bom, aqui foi um, dois e no terceiro já foi. Quem sabe a gente vai ficar mais um tempinho aí e também vai fazer alguma coisa parecida. Mas aqui, você teve um e já subiu, e outro e o mercado já explodiu. Também um, dois, três. Então é isso aí. Bom, vamos lá. As posições que nós já fizemos hoje, calls de USDT, são muitas. Você quer comentar sobre cada uma delas aí? Eu vou abrindo aqui à medida que seja necessário? Sim, posso comentar, Fausto. Não são posições aí que o Mário também ajudou. O Mário também fez. Você e o Mário, vocês dois comentam aí. Beleza. Posso começar pela Arby ali então, né, Fausto? Tá. Está tudo em gráfico de Arby aqui. Isso. Como ela tem um pouco histórico ali, né, a gente percebeu ali que ela estava fazendo um retângulo acima da máxima que ela havia rompido, esse nível. E o preço, ele fez um... Eu interpretei como um bear trap, Fausto. Um bear trap, um nível importante de suporte que configura um retângulo, né? É isso aí. Quer dizer, deixou aqui... Teve um clímax de baixa em definição e reversão, fazendo uma formação de reversão de estrela da manhã, né? E importante também, quer dizer, a gente está pegando ela próximo do suporte disso que eu acho que vai ser chamado de retângulo de alta, né? Exatamente. É isso aí. Então, compremos... O timing dela está no intraday, né, Fausto? O nosso timing de entrada foi no intraday de uma hora, rompimento de um nível importante, né? Reta. Eu vou de 15 minutos. Que a gente não deixa de dar uma espiadinha também, muitas vezes, para ajudar, né? Mas foi aqui, ó. O mercado chega nesse nível de resistência. Aí... Rompe esse nível de resistência aqui que a gente entra, né? A próxima foi Bitcoin. Bitcoin, nós não esperamos ele chegar lá em cima, né? Exatamente. Diga aí, Alan, qual foi o... Bitcoin, na hora, era um penetrante, né? Agora já é um engolfo, né? Já estávamos com um penetrante, né? Aliás, essa foi aí a graça que nós fizemos com a capa desse vídeo, né? O foguetinho penetrando a lua. Porque, enquanto ele não... Na verdade, a gente fez uma alusão do penetrante, que é a formação de reversão, né? Quando ele penetra a metade... Primeiro, um clímax de baixa, né? Que foi o que nós tivemos ontem. Porque, afinal das contas, ontem o mercado fechou com 8,39 de baixa, né? Chegou a ter quase 9% de baixa. E, enfim... Então, hoje, quando ele penetra a metade desse corpo real aqui, ele já está com uma... Quer dizer, se fechasse penetrando a metade, já teria uma formação de reversão, né? Então, a gente achou por bem, né? E que bom, já estamos a 3%. O mercado já está a 3% acima do nosso preço de compra. Muito legal. Até o interessante, Fausto, que eu e o Mário, na hora de nós escrevermos ali essa definição técnica, a gente estava com um pouco de dúvida na questão de... Será que é um pullback? A gente pode definir isso? Por quê? Porque rompeu a máxima histórica e voltou, né? Mas a máxima histórica, até eu comentei com o Mário, que existe uma questão de máxima de preço e o nível técnico histórico para o analista também. Então, a gente vê que o nível técnico é um pouco mais abaixo, né? Da onde fez a máxima em questões de preço. É, está por aqui, né? Acho que a gente pode considerar o topo histórico por aqui, né? Então, a gente contextualizou que isso poderia ter sido um pullback para esse nível técnico, onde teve a maior quantidade de toque, né? É, e depois eu acho que também aqui, ó, Alain. A reversão com penetração... 64 mil é o preço que o mercado acabou sentindo o topo histórico, né? Talvez também aqui nos 68 mil. E se for nos 68 mil, de qualquer maneira, do jeito que está hoje, ele está fechando na máxima, próximo desse nível também, né? Mas eu acho que o engolfo acontecendo aqui, nessa reta de suporte, eu acho que é bastante positivo, né? Eu vou mostrar aqui a liquidação, últimas liquidações, o SDT, a liquidação que nós fizemos da última posição de Bitcoin. Será que é essa aqui? É essa aqui. Então, olha só, nós liquidamos essa posição de Bitcoin a 65,988. É onde estava o nosso stop. E entramos hoje... 65,988. E entramos hoje a 65,801. Olha que coisa linda, né? Conseguimos comprar o Bitcoin um pouquinho abaixo de onde... Ou eu estou falando besteira, é isso mesmo? Porque aqui pode ter sido uma outra posição, mas acho que não, né? É isso mesmo. Liquidamos aqui e entramos aqui um pouquinho abaixo, né? Muito legal, então. A gente se protege contra a possibilidade, a gente está vendo aí uma queda mais acentuada. E tivemos a agilidade de voltar para o Bitcoin, né? A próxima é Iluvium. Fausto, aproveitando que você está entrando na próxima aí, só para informar, agora sim, equipe completa aqui. O Lobo entrou aí também. Opa, deixa eu colocar ele na tela aqui. Fala, Lobo. Tudo bom? Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom, Lobo? Olha, eu acho que a gente podia... Eu estou... Agora, para olhar vocês, eu tenho que mostrar toda a minha tela aqui, né? Mas eu acho que a gente podia passar rapidamente esses ativos que a gente está comprando e ver naqueles que nós estamos de olho se tem mais alguma. E aí a gente trabalha aqui, já que estamos todos juntos aí, a gente trabalhava aqui e mostra um pouco do nosso trabalho aí para quem está aí, 696 pessoas nos acompanhando. Lembrando, se você está gostando do vídeo, não deixa de ir. Vai lá. Clica lá o botão do like aí para ajudar a gente a crescer o canal aí, né? Tá? E aí você trabalha junto com a gente aqui, vê como é que a gente faz aí. Vamos embora? Fechou? É isso aí. E só lembrando, Fausto, para o pessoal que adquiriu lá o produto completo, agora vou fazer um charme aí para o pessoal aí que não adquiriu. Olha só o que vocês perderam. O pessoal que adquiriu lá vai estar acompanhando essa equipe que completa todos os dias aí, passando o mercado, fazendo pós-trade e ainda vai ter três aulas de mentoria aí com o próprio Fausto. Olha só. Então fiquem atentos aí, hein? Quem sabe no próximo mês a gente não faz uma coisa um pouco parecida aí, hein, Fausto? É isso aí. Vamos que vamos. Pronto. Acho que nós temos um sinal importante aqui, Fausto. Tem um ursinho ali meio desacorçoado em cima da prateleira ali. Eu acho que isso aí é um sinal bom para nós, hein? É. Você está falando aqui do Ilúvio? Desculpa que eu não estou olhando, eu não estou vendo você. Ah, tá. Tá bom, Fausto. Estou com um monitor só. É um terror para quem está acostumado com dois monitores. Bárbaro. Eu só estou olhando o gráfico aqui no meu monitor. Mas o que você está falando de Ilúvio, não? Isso. Agora a próxima era Ilúvio que nós íamos falar. O que você falou do ursinho ali? Agora fiquei curioso. O ursinho está... Eu tenho uma prateleira aqui de livro, olha lá o ursinho, o jeito que ele está deitado lá. Meio desacorçoado ali em cima. É, a gente fica um pouco mais contente, né? Quando você está acreditando em uma posição e a posição volta aos trilhos, né? Parece que é o que está acontecendo hoje com o Bitcoin e as cripto. Então, olha só, moçada. Nós estamos falando em nove posições que nós já fizemos, né? Então, vamos lá. Isso aqui está claro, né? Parece que foi apenas um pullback aqui. Essa reversão aqui, por enquanto, é penetrante, mas provavelmente vai ser engolfo também. Nesse nível de suporte, é bastante autista também, né? Quem comenta a próxima aqui que nós fizemos? E muta bom. O Mário quer comentar alguma, Mário? Eu vou comentar, sim. Essa aí a gente estava vendo que ela tinha feito um possível... Aliás, ela fez um pullback, né? E aí ela estava fazendo um engolfo quando a gente estava analisando ela. E eu e o Alan estávamos avaliando e pelo contexto onde o engolfo estava acontecendo, pelo contexto da tendência estar... A tendência ser de alta, né? E a região do nível de suporte, o contexto ser muito favorável, a gente achou interessante fazer a posição. E também rompeu aqui esse nível aqui no Entradei de uma hora, né? Quando rompe, a gente pega ele aqui no rompimento desse... Olha, ele vai embora aqui, ó. É da reta daí, né? Não, de um nível, né? A reta já tinha rompido, né? Nós esperamos um pouco para romper esse nível de resistência que está a mini-mini aqui, ó. Certo? Rompeu, entramos. Próxima, Nel. Olha, é por isso a capa também, né? Exatamente. O título é Penetrou e Engolfou Geral, né? Aqui também é a mesma coisa, né, Nel? Isso. Mesmo contexto também, fez um rompimento em um nível... Rompimento não, um pullback para um nível importante de suporte e tivemos a confirmação de uma reversão com o Penetrante ali, nesse nível. Agora o nível desconfigurou um pouco, mas ele está mais abaixo, né, Fausto? Ali bem, acho que nos corpos reais do Penetrante ali, né? Você tem esses topos aqui também, né? Isso aqui vai embora, né? Olha só que interessante. Eu queria só comentar que o semanal, Daniel, está muito bonito para dar uma olhada. Até define melhor o nível. Olha, pronto, aqui, ó. Pá, pá, pá. O mercado sentiu o nível aqui, depois ele sentiu aqui, fez um bootwrap aqui, depois sentiu aqui. E aí sentiu o suporte aqui, resistência aqui, resistência aqui. Então é isso aí, né? Esse nível aqui é super importante, né? Devia ter. Interessante, quando a gente olha assim, né, Fausto, o gráfico inteiro, a gente percebe que o mercado, muitas áudas estão só começando a subir ainda, né? É, isso aí. A Daniel, ela está agora confirmando aí uma formação de fundo aí, né, que havia feito. Posso fazer um pouco melhor aí, Alain? Inclusive, né, Fausto, que eu e o Rodrigo apresentamos até na live passada, se você pegar lá aquelas narrativas que estão ficando fortes, a gente já tem algumas recomendações aí que estão mostrando isso, né? A IMX, que eles passaram agora, tem aí Luvium também, é tudo daquela, daqueles projetos de GameFi, que a gente está vendo aí, até conversei com o Alan esses dias sobre isso, né? Games é uma coisa que todo mundo, acho que está imaginando aí, que vai vir bem forte no Google Market. A gente está começando a ver algumas áudas revertendo agora, e das narrativas que estão mais fortes no mercado, né? Então, por isso que é bom o pessoal ficar de olho também, né, o que, por que que está subindo, né, da onde que, da onde está vindo isso daí tudo, né? Se você tem um contexto, fica bem legal, aliado com a análise técnica aí que a gente pratica, você tem o timing muito bom. É, a gente tendo as indicações de análise técnica e tendo um backing aí de análise fundamental, é, dá mais segurança para a gente, né? Por exemplo, agora nós, ó, sabe o que basicamente nós fizemos, moçada? Nós pusemos 9% do nosso faturamento na reta, com 9 posições. Está tudo o stop original aqui, não está, moçada? Sim. Então, se dá um quiricoró aí, de sei lá o que, por alguma razão, e bum, estopa tudo, a gente perde 9%, entendeu? Então, a gente precisa estar muito seguro para poder fazer isso, né? E essas posições e essas narrativas e essa parte de análise fundamental estão nos dando essa segurança, né? Mas vamos lá, a próxima é Pepe, Pepe. Então, você, tomamos, Pepe. É, pelo fato, Fausto, dela ter pouco histórico, nós fizemos a projeção de objetivo dela com base nesse último movimento de alta aí que teve de curto prazo aí, né? É. Essa projeção, ela dá uns 500%, mais ou menos, aí de... É, é isso aí, ó, é projeção. Que daqui até o objetivo é 538%, né? Isso aí é com o Mário, hein? Foi ele que quis fazer essa projeção aí. Eu falei, Mário, acho que é um pouquinho menos. Não, não, quer ver aqui, ó, vou jogar no time do Mário aqui, ó. É só a gente dar umas comidinhas no tempo gráfico, olha, colher de chá, hein? Faz só uma bandeirinha aqui, vai fazer outro mastrinho aí, pô. Não, olha o que eu acho que é importante, moçada. É isso aqui, ó. É isso aqui que a gente tem levado em conta. Quando o cara fica um mês, dois meses, três meses, quatro meses, e aí estoura pra cima, pô, é muito poderoso isso, né? E faz uma perna dessa aqui, quer dizer, isso é um rompimento... Como é que eu poderia dizer? É um rompimento... Uma acumulação... Bíblico. Não, profético. Fala, Lobo. Tem uma teoria aí de que a Pepe tá subindo bastante, porque hoje, dia 20 de março, é considerado o dia do sapo. E a Pepe, ela tem a logo do sapo. Então, é um rompimento louco. Pô, essa é a análise mêmica. Tem análise fundamental, análise técnica, análise mêmica, de memes, né? Mas, olha, o fato é o seguinte, que a gente, então, percebe essa acumulação aqui como sendo uma acumulação de continuação, e a gente, você sai do diário, vai para o intraday de uma hora, a gente já vê uma tendência de baixa aqui, e agora o mercado rompe esse nível, não só essa retinha aqui, deixa eu traçar essa retinha aqui, não custa nada, né? Não requer prática nem habilidade. Ele faz um pullbackzinho aqui e, aparentemente, rompe esse nível de resistência. Então, a gente acha que tem que pegar isso aqui indo, porque, sabe o quê, moçada? Ó, a gente foi botar o stop, e o stop tá aqui, ó, aqui do lado, né? Só que é 20% de distância. Mas, pusemos 5% do capital em função do stop tá a 20% de distância, né? Para poder arriscar aquele 1% por trade, né? Então, é isso. Agora, assim, eu acho que de todos que nós vimos, essa aqui é uma das que a gente mais, teve mais arrojo ao fazer, né? E, agora, a próxima é render, que ele rompeu essa resistência, fez pullback na resistência, subiu, e acho que isso aqui tá mostrando pra gente que isso é uma acumulação de continuação. Vai pra entrada aí de uma hora, olha só. Também rompeu um nível importante de resistência aqui, né? Entramos aqui, não tá... Tão com um pouquinho de prejuízo, mas o stop tá aqui embaixo dessa acumulação, e vamos que vamos. E como é que é mesmo que a gente fala, moçada? Quando a gente faz uma posição? Olha, já que tá este, a sorte tá lançada, se perder a gente perde 1%, né? Isso nos dá muito tempo. É, quase que eu entrei aqui no meio pra falar, hein, moçada? Vamos lá, meu... Ele só mexeu a boca, eu vi que o Mário ameaçou também, eu segurei e ninguém falou nada, né? Ah, Leajá que tá este, é isso aí. Eu fiquei com medo de falar errado. É, é isso aí. Olha, eu queria também fazer uma menção aqui para o fato de que a gente se preocupa muito, sabe, com as aparências aqui também, não é só com a nossa análise técnica, mostrar que a gente tem experiência nisso, a gente se preocupa com as aparências, e nesse sentido, eu não sei se vocês chegaram a reparar que o Mário tá de suspensório, quer dizer, outro nível, né, de analista, o cara que bota um suspensório, tá certo? O que vocês têm a comentar disso aí, moçada? Foi mentira. O mundo mandando um salve para o Mário de suspensório aí no chat e nos comentários, hein, moçada? Olha, e quando tem evento, por exemplo, quando tiver a Bitconf, que vai acontecer esse ano aí, quem tiver de suspensório vai ganhar um brinde. Quem tiver de suspensório, vier falar com alguém da equipe e vai ganhar um brinde. Viu, moçada? É isso aí. Só de sacanagem. Bom, muito bem. Então, também entramos em Stax. Foi hoje a entrada de Stax ou ontem? Foi ontem, né? Foi domingo, Fausto. Domingo, tá. E já deu palmo e nós já estamos para fazer a troca de stop. Então, sabem como é que a gente faz para trocar o stop? A gente reúne a equipe e fala, e aí, moçada, para onde vai o stop? Hoje eu acho que está meio claro isso aqui, né, moçada? Por quê? Temos um segundo evento bem definido, né, Fausto? No 2,80. Baixo do 2,90, né? Aqui é 2,88. A gente ainda faz uma verificação a mais. Quando eu tenho uma sombra grande dessa aqui, vocês já estão consultando o trade-invio aí, moçada? Então, olha... Minima 2,8808. 2,8808. Stacks ou SDT. A gente vê se no trade-invio também é o mesmo nível. Porque, às vezes, o terminal em foco está um pouquinho mais baixo, o trade-invio está um pouquinho mais alto. A gente... 8,781. Como é que é? 8,781. 2,8781. Então, 8,781 é um pouquinho acima do nosso mínimo aqui, 2,8808. Então, 8,781 a gente traz para 8,778. Tá? Podemos até trazer um pouquinho mais abaixo. 8,781, ó. Então, 8,708 livrou a mínima da trade-invio, livrou a mínima do terminal em foco. Então, estamos seguros. E isso aqui é praticamente no nosso preço de compra. Diga lá. Só para confirmar, Fausto, o novo stop de STX ou SDT é 2,8781. Confirma? É 1,708. Agora... Tá. Então, 2,8708. Positivo. É, Leandro. Posso alterar um stop? Pode sim. Já publica aí a lâmina para a gente já mostrar aí o que acontece quando a gente faz a publicação, né? Sai no Telegram, sai no Terminal Enfoque, aquele pop-up, que muitos de vocês que acompanham o canal já viram. E também a gente aciona a ANE. Então, quem contrata o nosso produto de recomendações, de calls, no caso, o SDT, ele... E contrata a ANE também. Então, quando a gente solta essa recomendação, a ANE já cancela o stop dessas pessoas junto à corretora dele, a maioria é Binance, né? Já cancela o stop e já coloca o outro stop. Tá? E se você pensa em entrar no mercado e quer abrir conta numa corretora, abre a conta na Binance e use o link que está aqui embaixo, que você também estará ajudando o canal. A gente acaba aí tendo uma recompensa por isso, tá? Bom, muito bem. Então, vamos lá. A próxima é... Opa, não. Não é isso aqui, não. É isso aqui. A próxima é Render. Render já foi, né? Agora era Stacks. E agora é Teta. Agora é Teta que nós entramos. Porque, ó, rompeu esse nível, fizemos o pullback. Fizemos o pullback e engolfo de alta. Quando entramos aqui no intraday de uma hora, quer dizer, no diário já estava com um penetrante, e no intraday de uma hora, vamos ver se estava acontecendo alguma coisa. Sim. Estava acontecendo também ele romper essa pequena acumulaçãozinha aqui, tá? Depois de já ter rompido essa retinha de resistência, ter feito um pullbackzinho aqui, aí rompe aqui, a gente entra. Meio caminho do Palmo. Muito bom, né? Porque cada um desses ativos que chega no Palmo, a gente some com aquele 1% de potencial prejuízo no capital total que nós temos. Cada vez que a gente abre uma posição, a gente arrisca, põe na reta para tomar 1% de prejuízo no capital total. 1%. Mas é 1%, é pouco, mas é 1%. Então, quando o mercado chega no Palmo, a gente elimina essa possibilidade. Moçada, é o seguinte, como eu disse, eu, infelizmente, estou com compromisso agora, então vou deixar vocês e os meninos vão passar os ativos que nós estamos de olho. Eu acho que vocês têm que passar rapidinho, porque nós já estamos aí adiantados da hora, né? Aí estou mostrando aqui a mudança de stop que o Mário publicou. Ver gráfico aqui de stacks, eu clico aqui nesse botão, aqui no Terminal Enfoque, abro o gráfico. Já com o novo stop, e isso aqui é stacks, eu deixo a teta aqui, não encho o saco dela, tiro essa daqui e pronto. E agora a janela organizada alfabética, stacks está aqui, já com o novo stop. É isso aí, então, e eu vejo vocês na próxima, deixo vocês aí com a turma. Acho que vocês devem passar rapidinho aí e resolver quais que vocês vão fazer hoje, mas não necessariamente explicar por quê e não necessariamente fazer todo o processo, que daí vai demorar, né? Isso aí, vejo vocês na próxima, fiquem aí com os nossos competentíssimos analistas. Tchau. Valeu, Fausto, um abraço, tchau, tchau. Bom, moçada, eu passei para vocês aí também, depois, só lembrando, algumas perguntas que o pessoal já mandou aqui para nós, tá? Então, no finzinho da live aí, depois da análise deles, a gente passa aí umas perguntas para responder. Então, vamos lá, quem começa aí? Pode ser você, Alan? Você pode compartilhar a sua tela aí com o Terminal para a gente analisar? Eu ia pedir para eu compartilhar a tela, porque o meu... É. Manda bala. Beleza, então. Pode compartilhar, Alan. Compartilhar a tela... Vocês só me falem se... se vai estar aparecendo. É. Moçada, enquanto o Mário compartilha ali, deixa eu passar umas notícias aqui para vocês rapidinho, tá? Aí eu já libero vocês aí para fazer as análises. Bom, começando por ontem aqui, a gente teve pela manhã a MicroStrategy, que adquiriu mais 9.245 bitcoins. Esses caras aí não param, meu. É, está parecendo o Bukele lá. Vão comprar bitcoin todo dia, até o fim da vida, né? E isso dá 623 milhões de dólares em compra. Bom, ontem também o maior fundo de pensão do mundo, que fica no Japão, anunciou que estão considerando bitcoin como uma opção de investimento. Então, os ETFs realmente abriram as portas aí, até o Japão está querendo entrar nessa onda. Nas últimas 48 horas, nessa última queda que o bitcoin teve aí, cerca de 1 bilhão de dólares, novamente, né, foram liquidados no mercado. A BlackRock também lançou ontem à tarde um fundo de ativos digitais e já depositou 100 milhões de dólares na rede Ethereum. E aí, hoje, a rede Ethereum também teve mais notícias aí envolvendo ela, né, que a Ethereum Foundation está sofrendo investigações, mas, aparentemente, sem muitas informações das motivações aí do Estado para realizar essas investigações, né? Em paralelo, a SEC está realizando uma campanha para tentar classificar o Ethereum como uma security. E cerca de 14 horas, hoje, já passando para hoje, né, a Coinbase sofreu novamente falhas nas transações. Então, mais uma vez aí a Coinbase gerando problemas para os seus usuários. E às 15 horas tivemos aí a notícia do Federal Reserve mantendo a taxa de juros sem alterações. É isso aí, moçada. Vamos lá. Mário, a gente já está vendo sua tela aqui. A gente está vendo o StreamYard, tá? Se você puder mudar a sua tela aí. Só ia comentar para você, Rodrigo, comentar com o pessoal a respeito deles votarem na enquete. Opa! Belezinha, moçada. Estamos com 800 pessoas acompanhando, mas só 316 votos. Eu vou pedir para vocês aí darem o like primeiramente e aí já vota na enquete aí se você está acompanhando pelo YouTube aqui, vai estar aparecendo no chat para vocês aí. Se vocês preferem o nosso produto de recomendações automáticas através da ENE aí, por performance ou por mensalidade. Como que vocês preferem aí? É só clicar em um ou clicar no outro que a gente vai ter uma base legal aqui para saber para que caminho que a gente vai seguir. Manda a bola, Mário. Beleza, então. Vou compartilhar. Ok, já estamos vendo. Está mutado. Beleza. A gente vai revezando. Eu falo umas, Mário, enquanto tu vai mostrando ali. É, vamos fazer assim. Meus cachorros estão latindo. Vai comentando que eu vou passando. Vou deixar aqui no meu. Uma eu faço, outro o lobo faz. Pode compartilhar, então. Vamos lá. Beleza. Bom, então a Vax, a gente está de olho também aí porque está bem claro ali que rompeu um nível importante de resistência, né? Próximo ali à região dos 50 dólares, né? Pode dar um zoom. Isso aí, Mário. A gente vê que está fazendo uma acumulação, né? Eu acho que dá para considerar uma acumulação aí em cima desse nível importante. Então, a gente está só aguardando o timing de intraday. É isso, né? Para poder recomendar aí para o pessoal. No intraday, a gente vê que ela está... Ela sentiu um pouquinho aí esse nível, né? Onde está deixando aí uma sombra. A gente vai esperar definir um pouquinho melhor. Ver se faz uma bandeirinha, alguma coisa aí para estar soltando aí para o pessoal. cardano. Cardano. Bom, vamos lá. Cardano também. Eu acho que a gente pode considerar, Mário. De repente... Bom, tem dois níveis ali, né? Tem esse nível aí que está no 0.8, que é de resistência, e nós temos um nível de suporte aí onde o preço está revertendo, né? Não sei se o Lobo concorda também. É o semanal. O nível de suporte e resistência ali foi bem claro na rejeição, né? Eu acho que agora se aguardar uma boa indicação aí no suporte para ver se a gente consegue romper esse nível e, para mim, se romper esse primeiro nível de resistência, ele vai para buscar topo histórico. Então, tem que ficar de olho nessa entrada aí num possível suporte bem forte aí agora, né? É, está num contexto bem bonito, né? E é uma das que também está mostrando que está confirmando a formação de fundo agora só, né? Chegando um pouquinho atrasada, né? Acho que é isso aí. É, ali, entradei também, né? Esperar para evoluir e ver o que vai evoluir, uma bandeira, acumulação, o que vai fazer para poder ter o timing certo aí para o pessoal. Pode passar para a próxima aí. É, essa Dex aí está meio feio o negócio, né? Deixando essa sombrona aí. Eu, particularmente, não gosto muito quando deixa sombra assim, porque quer dizer que o preço sentiu o nível e recuou, né? E não só isso, né, Alan? Eu acho que quando a gente olha para a esquerda ali e vê aquele... aquela bagunça ali de preço, isso aí tudo você pode considerar como um nível de resistência. É muito difícil o preço passar aí, né? Exatamente, Felipe. Fica complicado isso aí. É um show de bola. Acho que é isso aí. Pode passar para a próxima aí. Phantom. É, cara. Essa aí, na minha visão, ela está com uma região de resistência. nível é um pouquinho complexo, acho que pode ser que ela está testando agora, talvez, o nível, né? Se a gente ajustar ele. São... ali em 2022, janeiro, por ali, ela teve alguns toques, né? É, acredito que aí a gente vai ter que esperar para ver como que ela vai reagir, exatamente onde o Mário está colocando aí a resistência agora. E eu diria que é a mesma situação da Dex, lá que a gente viu agora há pouco, aí pelo menos um pouquinho acima dessa resistência que o Mário colocou aí, é tudo uma região de resistência, né? Se você for considerar ali, tem um outro topo um pouquinho mais para cima. Então, bem aí, Mário, exatamente aí. Então, às vezes, na hora que você for fazer a entrada, tem que ver se dá 2 para 1, 3 para 1 de entrada ou não. Provavelmente, nesse caso aí, não dê. Mas tem que analisar aí, caso a caso, né? Na hora de fazer a entrada. Só fazendo uma observação aí para o pessoal, essa é a questão importante do timing, né, Rodrigo? O nosso timing de entrada, né? Para ver se dá trade ou não. Mas o contexto dela, no geral, né? Para o pessoal que já está posicionado, é um contexto muito bom, né? É um artigo aí que está muito... Está bem bonito aí, o contexto dela, né? Muito bem. Moçada, vou pedir só para a gente dar uma acelerada aí. Que a gente está passando do horário aqui. FET também é uma candidata boa aí. A gente também está fazendo recomendação, né? Acho que a gente pode dizer que é uma bandeira de alta. O que tu acha, Lombo? A FET, eu acho que ali está muito claro pelo gráfico diário que é uma bandeira de alta. E, voltando àquela mesma questão, é um token de inteligência artificial, né? Que a gente sabe aí que está muito forte, até por conta das divulgações aí da NVIDIA. Então, eu acho que é ficar de olho nessa bandeirinha. Se escapar dessa bandeirinha de alta aí com um bom fechamento no gráfico diário, dá para projetar esse mastro tranquilamente aí como o próximo objetivo. Show de bola. O semanal de fio está muito bonito, né? Na minha opinião, porque escapou de uma formação de fundo, né? De um possível fundo duplo. E agora parece que está fazendo uma bandeira pelo semanal, né? E a próxima resistência importante foi nessa acumulação aqui do começo de 2022, né? Que o nível, eu coloquei num número redondo de 17, né? Pelo gráfico semanal. E pelo diário agora, fica um pouco... Está fazendo um penetrante, né? Mas ainda não fechou, né? Legal e interessante que ela está ligada aí a armazenamento descentralizado, né, Elo? O pessoal aí que está ligado na parte de dados aí que sabe que é um... E é um projeto antigo, essa fio. Então, eu acho que ela tem potencial ainda. Talvez não tenha sido o momento dela, mas eu acho que ela tem bastante potencial. Show de bola. Pode ir para a próxima, acho mais. Isso aí. Legal. GMT também, olhando assim com o zoom out, aparentemente... Olha que eu estou vendo um nível de resistência bem onde está o preço agora também, que dá para traçar ali, né? Para empatar o trade. Mas, vamos lá. Deixa eu olhar para o contexto também. Ela fez uma acumulação, aí. Não sei se dá para dizer que é um retângulo de alta aí, de novembro para frente agora. Novembro de 2023 até agora. Tem feito uma lateralização ali, né? E no momento o preço está nessa região de suporte aí, fazendo um penetrante bem nesse nível de suporte importante, né? Então, também, pode ser uma boa aí para a gente estar monitorando aí, né? Acho que esperar a intraday aí confirmar, fazer uma bandeirinha... Gabar também, legal. A Gabar, no meu ponto de vista, está num contexto parecido com a Phil, né? Confirmou a formação de fundo, né? Pelo semanal. E parece que está voltando para fazer um pullback no antigo nível de resistência, né? Que era um número redondo, né? No 0.1. E pelo diário, está deixando quase que um engolfo, né? Muito próximo de um engolfo aqui em cima do... desse nível importante, né? De suporte agora, né? É, o legal para o pessoal aí que está chegando agora no mercado, ou talvez o pessoal ainda que não faz parte ali do produto, para não ficar agoniado, não ficar desesperado, porque esse tipo de análise mostra claramente, ainda que tem muito para subir ainda esses ativos. Então, só agora no processo aí de formação de fundo, muitos deles... Sem querer fazer merchan, né, Rodrigo? Mas fazendo, né? Eu ainda quero que você fale a performance aí dos produtos, né? Opa, vamos lá, então. Vamos lá. ICP, o Lobo quer falar? ICP, Lobo? Posso falar. Bom, a ICP está um padrão clássico aí de retângulo, né? Que veio depois de uma alta. Provavelmente seria uma distribuição de lucro do pessoal que comprou lá embaixo a ICP. E... Só esperar o maior brisão lá. E aí, está numa região de suporte. Ao meu ver, não temos muita zona de resistência ali para a esquerda, né? Então, de repente, aí pelo diário, se fechar um... Para mim, esse fechamento de hoje ainda não indica muita coisa, né? A gente ainda teve um movimento ali de clímax muito mais forte do que a alta até agora. Mas, de repente, ficar ligado aí no intraday, se formar alguma consolidação pelo intraday mais interessante, fica um ponto legal de compra, porque a gente está muito próximo de um suporte, né? Num retângulo que veio após uma boa alta. Então, se conseguir comprar com uma certa segurança aí pelo intraday, e aí, de repente, ele rompe esse retângulo, você está muito bem posicionado, né? Dá para segurar essa posição aí por um bom tempo. Então, é um momento atraente por estar num suporte. Mas eu ainda acho que, de repente, esperar o rompimento é uma opção mais conservadora, né? Esperar o rompimento e um pullback para o retângulo novamente para ter garantia de que ele terminou essa consolidação dele e está pronto para uma próxima subida. Show de bola. Essa aí, eu acho que... Olha só. Meu ver, está bem claro que tem que esperar romper esse nível de resistência que a gente tem na frente, né? Um nível aí de... Tem uns quatro toques, já um nível que vem... Mexe só um pouquinho menos nesse gráfico aí, Mário, para nós olhar bem os que andam aí. Então, a partir do momento que romper esse nível aí na região do 0.3, a gente faz essa projeção da mínima, né? Que o preço atingiu até esse nível de resistência e se projeta para cima. A gente vai ter um objetivo lá num dólar, né? Aparentemente, parece que está fazendo uma bandeirinha, né? Mas eu acho que seria interessante aí, né, Lobo? Também romper esse 0.3 aí, que é o nível, né? Um pouquinho acima também. A gente já sabe, pelo menos pelo nosso histórico, no nosso modelo, que por mais que um padrão como bandeira de alta seja um padrão confiável, abaixo do nível de resistência, você está comprando resistência, né? Isso pode acabar prejudicando a performance, né? O ideal seria após o rompimento da resistência, um formato de bandeirinha, né? Ou realmente pegar uma reversão em nível de suporte. Show de bola. Pode ir para a próxima aí, Mário. Um zoom alto para nós. Isso aí. Bom, Mina também, né? Eu acho que ela, acima ali de um dólar, ela confirmou, né? Esse processo de formação de fundo, depois ali da tendência de baixo. E agora a gente está vendo uma... Possível, eu acho, retângulo de alta. Eu acho que dá para dizer que já é um retângulo de alta. Se a gente passar para o diário, né, Mário? Isso. A gente consegue ver bem claro que temos um retângulo de alta. Então, agora também, né? O preço está fazendo um engolfo aí, bem em uma região de suporte. Nesse caso, né? Se a pessoa vai fazer um trader mais curto, uma operação mais curta, o objetivo dela já é na próxima resistência, aí do 1,70, né? Agora, se são posições maiores, né? É interessante esperar ver se o retângulo confirma, se sai dessa acumulação aí para buscar a projeção do último movimento que antecedeu o retângulo. Então, um ativo aí bem interessante, a indicação técnica dele também para a gente ficar de olho aí, né? Essa está muito difícil. Essa eu vou deixar para um de vocês também. Eu só quero as faces. Só aqueles retângulos bonitão, aquele negócio assim. Eu acho o seguinte, a Radion aí, ela, no semanal, fez uma baita de uma bandeira de alta ali que, considerando a semana de agora, foi uma, duas, três, na quarta semana para trás ali, teve o rompimento dessa bandeirinha, né? E aí, ela está, digamos que, com um certo vácuo para subir aí, e para ir para outras resistências, para mim, é quase o topo histórico, né? Então, ela, essa resistência menorzinha de topo, ela fez um pullback ali, né? Aparentemente, ela está fazendo um pullback. Mas é uma entrada mais arriscada, né? Eu acredito que a entrada na Radion, ela já teria que ter sido feita antes, na minha opinião, né? Mas ainda é um projeto bom, né? Se eu não me engano, a Radion, ela está na categoria de corretoras descentralizadas, né? E se eu não estou enganado. E, então, ela tem, né, certo fundamento aí para continuar a voltar a subir lá e buscar os seus, vejam ali, dos 15 dólares, que era o topo histórico, né? Mas eu considero que, apesar de ter feito esse belo candle aí, semanal na semana passada, ainda assim, a entrada ideal já aconteceu. Show de bola. SSV, também é um ativo que tem pouco histórico, né? Mas a gente vê que rompeu ali um nível importante nos 40 dólares e agora está acumulando para ir para cima, né? Até a projeção, na minha opinião, de repente, às vezes dá para fazer ou o último movimento de alta, projetar acima, né? Mas seria interessante romper aí os, acho que é 55 dólares ali, né? A gente não sabe se o preço ali vai ficar lateral, o que vai acontecer, mas se o mercado tende a subir, o interessante é comprar quando sair dessa acumulação aí do intraday, né? É, concordo. Aí, voltar a fazer um pullback, alguma coisa assim, né? Para não entrar muito esticado também, né? Show de bola, né? Acho que essa era a última, né? Acho que tem mais uma, só mais. Ah, o Degref, ok. Degref. Bom, o Degref também, né? Rompeu ali a região do 0.2, né? E... confirmou a formação de fundo. Agora, olha, para mim, isso é uma bandeira de áudio, parece que está fazendo, né? Para mim, essa resistência aí, ela, sem dúvida, está um pouquinho mais para baixo ali, onde ela sentiu agora, né? Ah, é. Olhando a esquerda ali, né? Isso. Então, é, eu concordo também. Está um pouquinho mais para baixo, a gente já sentiu aí, está voltando, né? Mas, É um motivo interessante acima desse nível aí, no caso, né? É, isso aí. Show de bola, então. Acho que eram esses aí, né? Que a gente tinha aí. Uhum. Bom, do par BTC, a gente vai deixar só para a galera lá que tem as recomendações, né? Enfim, que aí o pessoal lá consegue acompanhar diretamente o que a gente já está operando ou não, ou está deixando de olho, enfim. Bom, moçada, seguinte, eu passei para vocês aí, para cada um de vocês, uma pergunta do pessoal que foi mandada aí no chat. No caso do Mário, ele já passou aí, foi cardano, né? Então, a gente já fez uma análise de cardano. Então, vou passar a palavra para você aí, Alan. O pessoal está falando aí de um possível cabeça-ombro no Bitcoin ou um cabeça-ombro invertido. Cara, você pode dar uma olhada nisso para a gente e o que é que está acontecendo? Você consegue compartilhar a sua tela aí rapidinho? Vamos lá, vamos lá, vamos ver esse cabeça-ombro que o pessoal está vendo aí. Vou colocar algumas considerações. O cabeça-ombro ele é a figura mais falada aí do mercado. É, cada movimento que o Bitcoin faz é cabeça-ombro. Então, vamos dar uma olhada mais uma vez nesse cabeça-ombro aí. Janela, tela já aqui. Beleza, achei, compartilhar. Então, vocês estão enxergando já meu gráfico aqui, né? Tem que ser tela, Alan. Ah, não, já deu, já deu. Certinho, manda bala. Deixa eu falar aí. Show de bola. Vamos lá, eu acredito que esse cabeça-ombro que o pessoal está falando deve ser intraday, né? Porque no diário aqui não faz sentido, né? Pela questão que a gente está em um movimento de alta aí, olhando o gráfico diário, uma tendência, né? E a gente não tem uma definição aqui de cabeça-ombro, não tem um ombro definido, não tem um rompimento desse ombro, não tem a... Então, eu acredito que possa ser no intraday, tá? É, eu acho que é isso aqui, posso estar enganado, mas eu acho que o que o pessoal está falando, Rodrigo, é isso aqui, cabeça e ombro invertido, tá? Aqui nessa região, né? Vamos lá, o que eu acho interessante quando aparece esse tipo de formação aqui? É o contexto, Tudo que manda aqui no mercado, na minha opinião, é o contexto. Cada figura tem o seu lugar certo para estar na hora certa. Então, o que acontece? Cabeça e ombro, como o Fausto já falou em vários vídeos aí do canal, né? Que ele é uma figura que ele costuma reverter tendências, né? Então, no intraday aqui, nós temos, não é uma tendência, nós temos uma pequena correção aqui de curto prazo, tá? Então, o que que acontece? A formação é, é um cabeça e ombro, pode falar, se quiser dizer, aconteceu uma reversão cabeça e ombro, e ombro não está errado, dá pra dizer, mas eu acho que o contexto que está por trás vai muito mais além, né? Nós temos um rompimento aqui dessa retinha, né? Nós temos um rompimento aqui desse nível, e o contexto principal pra mim é esse pai que tem engolfo aqui no diário, então, na minha opinião, uma reversão com engolfo, o pessoal que está operando o timing menor, eles costumam enxergar essa figura aqui, mas não é uma figura tão preditiva nesse momento, é isso que eu quero dizer, não está errado, mas não seria a figura mais preditiva pra esse momento, né? Se o Lobo quiser fazer mais alguma consideração ali também? Eu acho que também é uma questão assim de tempo de formação, né? Uma figura no gráfico de uma hora, ela tem muito menos peso do que uma figura no gráfico diário, que por sua vez é uma figura com menos peso num gráfico semanal, né? Então, você ter um ombro cabeça a ombro dentro de um gráfico de uma hora, mesmo que seja após uma tendência, ele pode não ser tão confiável como é uma reversão de tendência principal que seria quando você deveria pelo menos num gráfico diário, né? Mas eu acho que é por aí, Alan, eu concordo com o restante com tudo que você comentou. Show de bola. Não, show de bola. É o contexto de Alan que você está falando muito mais, né? Maravilha. Muito bem. Temos mais um pedido aí que foi passado para o Lobo. Lobo, você consegue compartilhar a sua tela aí ou pelo menos falar um pouquinho de Ravencoin? Eu vou compartilhar aqui, deixa a gente dar uma olhada no gráfico também. Boa. Tá. Estão vendo aí? Tá na tela. Beleza, então. Só para comentar, Lobo, o pessoal está falando aí que os cachorros latinos é sinal para comprar Dogecoin, hein? Manda bala. É provável, pode ser. É que agora tem aquela outra lá, Dog with Hat, né? Um meme também. Meu Deus. Agora a gente já não sabe mais o que a gente tem que olhar. Não é mais carteira, é canil, é zoológico que o cara vai fazer. Bom, vamos lá, então. Ravencoin é um projeto bem antigo, né? Eu lembro dele aí desde, se não me engano, surgindo em 2017, esse projeto. Entrou nas corretoras aí na Bairn, se não me engano, lá para 2019 e 2020. E a Ravencoin, ela veio como um fork do Bitcoin, né? O que é o fork? É você pegar o código do Bitcoin, que ele é aberto, propor algumas mudanças e alterar no código. Isso e criar um novo token, né? E foi o que a Ravencoin fez, né? Mudança de tempo de bloco, de validação, mudança na questão da emissão das moedas, enfim, alguma coisa que eles consideraram que poderiam melhorar e ao invés de colocar como uma proposta de mudança no Bitcoin, onde você precisa dos validadores, ali dos nós, né? Aceitando a tua proposta, tem gente que prefere criar um token novo. Ela é, digamos assim, uma concorrente do que seria a Litecoin, que teve o mesmo propósito, o próprio Bitcoin Cash também, quando teve aquela briga de disputa de tamanho de bloco, né? Então, foram tudo cópias do Bitcoin com alguma alteração. Então, a Ravencoin, ela veio como uma uma competidora aí principal para o Bitcoin. Por conta disso, eu acredito que é muito difícil ela ser um projeto assim, fiel a longo prazo, né? Muita gente não vai aceitar ela como uma substituta do Bitcoin. Mas agora, assim, indo para a parte técnica, né? Da análise que a gente gosta de fazer. É a mesma ideia. Eu não vejo muito aqui futuro, digamos assim, para essa moeda, porque ela está no mesmo nível de preço que ela está desde 2020. Ela até teve essa subida aqui que foi naquele bull market lá de final de 2020, né? Desde então, ela só caiu, né? E ela continua nessa região aqui de resistência, né? Que foi sentido aqui. A gente teve aqui alguns pontos para trás. Tem um forte nível de resistência aqui. A gente tem vários outros níveis de resistências menores aqui. Então, eu vejo assim, seria um desafio muito grande para ela conseguir juntar aí uma legião de fãs dela para querer substituir. A não ser, de repente, um bull market tão forte ela cria sua narrativa aí e o pessoal começa a comprar sem muito conhecimento, mas, assim, do meu ponto de vista aqui, não tem muito trade para fazer, tá? Muito bem. Bom, Alan, você consegue passar a performance dos nossos produtos aí para o pessoal? Show de bola. Vou passar rapidinho aqui, então. Ó, o pessoal que entrou, Rodrigo, agora no mês de março, tá? Opa! No mês de março aí nós estamos com 13% aí positivo de posições que já foram liquidadas, tá? Então... Garantido, então. Garantido, de operações já liquidadas. Então, isso já está no bolso da turma. E isso sobre o capital total dos clientes. Exatamente. Em BTC, nós estamos com menos 2,04 no momento de posições já liquidadas também sobre o capital total. No par dólar aí, hoje nós abrimos cinco posições, mas já tínhamos também quatro posições abertas. Então, estamos com nove posições em aberto com uma alocação de 60%. Ainda tem 40% aí do capital, do pessoal que entrou nesse mês aí para poder alocar ainda em mais operações. Então, como o pessoal vê, o mercado está cheio de indicações e é interessante esse balanceamento que a gente faz porque a gente consegue aproveitar o máximo de oportunidade que tem. Então, essa parte é bem interessante o pessoal saber. Perfeito. E, moçada, eu tenho mais um recadinho para vocês em relação a isso que o Alan está falando. Normalmente, quando um cliente entra em contato conosco perguntando como que a gente recomenda que ele faça a compra dos nossos produtos para ter o melhor desempenho possível em sua conta e aproveitar a performance, enfim, a gente sempre indica que ele adquira o produto ou no trimestral ou no anual. Porque a nossa média anual, até a última vez que eu tinha visto aí, a nossa média anual é de mais 80%. Média anual, 80% positivo, tá? Então, quando você pensa assim, ah, ok, esse mês foi menos 2%, isso significa que provavelmente algumas das nossas posições aí tomaram stop ou 2 stops full ou alguns stops pequenos aí. Mas no montante, nesse prazo que a gente tem que a gente trabalha de um ano, a nossa média é 80% positivo. Então, isso é muito benéfico, tá? Então, é de se pensar aí o que vocês preferem. Se vocês preferem só fazer um mês e ver como é que é, fiquem à vontade, mas a gente indica sempre trimestral ou anual. E pra você aí que já segue o Fausto no arroba fabotelho lá no Instagram, depois a gente vai tá publicando as nossas performances no trimestral e no anual também. Se você tem interesse aí em adquirir os produtos que essa galera aqui tá aí todo dia olhando pro mercado, fazendo as posições com controle de risco e aproveitar 100% desse bull market, vocês já sabem aí também, os links estarão na descrição com 50% de desconto na FBCalls, que é onde você tem as recomendações pelo Telegram e também no curso de análise técnica do Fausto Botelho. Ah, eu quero que seja feita automação na minha conta, como é que eu faço? Link na descrição também, pessoal. Tá lá, an.trade é o nosso robô de automação, então tudo que o pessoal fizer aqui de posição, troca de stop, liquidação, é feito automaticamente na sua exchange. É isso aí, moçada. Mais algum recadinho aí pro pessoal? Não, na minha parte é tudo certo, é só a performance. Pra mim também, Rodrigo. Muito bem, então. Moçada, ó, só falando aqui, o Mário tá de volta aí, meu, ó. O pessoal aí gostou do suspensório, hein, Marião? E falei pro povo aí que você faltou a faculdade hoje aí só pra estar aqui conosco, hein? Vê se aparece mais vezes aí. Combinado? Quase. Não vai poder ter pros professores que estavam doentes, hein? Senão os caras vão ver no YouTube, hein? Já era. É isso aí, moçada. Fui. Já imaginou ter um quadro do Bitcoin, dólar ou Ibovespa que mostre todos os acontecimentos históricos que influenciaram os gráficos na parede do seu escritório ou da sua empresa? Acesse marketposters.com, escolha o gráfico e adquira o seu. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal pra receber notificações das próximas lives.